Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius da substituição aqui. Exatamente, rapaz, Alanius Replacement, porque nós temos que falar aqui de substituições de Street Fighter 6, rapaz, sim. Começamos aí com Kimberly, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes nos vídeos do canal, que ela tá sendo meio que a substituta do Guy, por assim dizer, já que ela é uma discípula do personagem, então ela tá trazendo muitos golpes do Bushin Ryu aí, só que nós achamos que não vai parar por aí, e nós temos algumas coisas pra eu poder mostrar pra vocês aqui, principalmente dos personagens que foram vazados, e algumas informações que nós coletamos observando alguns deles. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueçam da BGS 2022, que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias, poder dar um abraço em você, querido inscrito, e teremos sorteios ainda aí, esta semana, de ingressos pra vocês. Então colem nas nossas lives que acontecem entre 7 e 7 e meia da noite, pra não perder, e também o nosso Censo Meia Lua, que gostaríamos muito que vocês respondessem lá, dando seu feedback sobre o nosso trabalho, principalmente, pra que a gente possa melhorar ainda mais. Todos os links aqui embaixo, no comentário fixado, pra vocês. Então, vamos lá, Alane, deixa eu trocar minha tela, pra gente começar a discorrer um pouquinho sobre isso daqui. Tivemos, na TGS 2022, a revelação do roster principal, né, que vai ter no lançamento do Street Fighter 6, que é justamente essa imagem que tá aparecendo pra vocês. O Blanca tá meio escondidinho atrás da minha câmera, mas dá pra poder ver um pedacinho dele aqui. E esses são outros personagens que até então não foram revelados pra gente. Alguns aqui nós já vimos do que eles são capazes em seus gameplays e tudo, mas temos muitos ainda até o lançamento que eles possam revelar pra nós. E aí, tivemos aquela parada da Kimberly, né, a personagem aí que veio com os golpes do Guy e meio que fez uma substituição do personagem, por assim dizer. A gente acha que vai ser mais complicado eles trazerem ele de volta. E, eu acho, nós achamos aqui, né, Alaneus, que não vai parar por aí, cara. E aí, ó, vamos aqui só alterar a nossa tela pra gente poder ver novamente os personagens que haviam vazado com seus respectivos nomes e tudo mais. Temos aqui a nossa querida Kimberly. E aí, manos, vamos começar aqui primeiro com a mais óbvia, eu acho, até mesmo pra outras pessoas da comunidade, que é a nossa querida Lily, que é essa personagem que tá aqui embaixo. Inclusive, tem ela aqui um pouco maiorzinha aqui atrás da câmera do Alaneus, ó, mostrando pra vocês. Vocês devem ter reparado que se a gente for olhar a bandeira da personagem, ela é mexicana. E que outro personagem mexicano nós temos no Street Fighter? É o nosso querido T-Hulk. E a gente viu, né, Alaneus, nos vídeos que eles revelaram pra gente aí na TGS, inclusive, que mostra o roster por completo e tudo, que ela começa a fazer um ataque característico do T-Hulk, que ele salta e desce, tipo num dive kick, só que ele vai com a cara em cima do oponente, né? E a Lily tá fazendo esse mesmo ataque do T-Hulk. Então, é bem provável, né, Alaneus, que ela seja uma substituta do personagem no Street Fighter 6, mano. O que você acha? Eu acredito que tem tudo a ver. A pose que ela tá fazendo ali é a mesma, né, dele descendo igual uma flecha, assim, com a cara no maluco ali, pra cobrir aí, né, pra substituir, no caso, que ele tinha um grande alcance, porque ele era alto, batia forte, né, com os braçãos enormes. E aí, eles colocaram essas armas nela, né, que é a arma que o pai da Pocahontas usa no final do filme, e colocaram aí pra ela, pra substituir a força da pancada do T-Hulk, que dá um alcance decente, né? Eu acho que tem tudo a ver com ele, e parece, sim, uma óbvia substituição, sabe? Pois é, meus amigos, então, devem sim enrolar outras substituições, até porque o Street Fighter 6, ele vai ser um jogo que, em termos de história, é o último, entendeu? Então, eles avançaram bastante, a gente viu que personagens aqui estão mais velhos, como Ryu, Ken e tudo mais. É meio que natural, vamos dizer assim, alguns personagens conhecidos terem discípulos já, depois de tanto tempo que se passou entre os jogos. Mas, não para por aí, cara. Além da Lily, nós temos aqui uma outra personagem que nós temos que comentar, inclusive, nós pegamos algumas informações bem pertinentes lá do Ruffle Monger, que é um canal lá de fora que fala de jogos de luta, que é bem legal, inclusive, da nossa querida Aki. Vamos começar com essa personagem. Aki. E aí, algumas coisas que ele comenta lá, Lanius, eu achei bem interessantes, por quê? Ela me parece ser, eu concordo com ele nesse sentido, uma substituição pro Feng, que é o personagem que apareceu no Street Fighter 5, por alguns pequenos motivos. A gente pode ver aqui, nessas garronas dela, inclusive, essa mãozona dela parece muito com a mãozona do Feng numa foto que ele tem do Street Fighter 5, né? A gente pode ver alguns feixes de energia roxa, parecidos ali com o que o Feng utiliza nos venenos que ele tem. O nome dela também tem a separação por pontos, assim como o Feng tem. E ele também levanta uma ideia, Lanius, que no Street Fighter 5, da história que é explorada do Feng ali, parece que ele pega pra si uma discípula. E como o Street Fighter 6 se passa muito tempo depois, né? A gente vê os personagens mais velhos e tudo mais. Não é difícil de se pensar que, com essas informações que ele passou pra gente lá, ela seja realmente a discípula do Feng e entra aqui meio que substituindo ele no Street Fighter 6, entendeu? O que você acha? É, eu concordo com isso, acho que é bem pertinente. Só que eu vou apimentar a coisa aqui, né? Trazendo uma teoria que vai ser hateada. Que é a possibilidade dela também substituir o Vega, tá? Não só o Feng. É prova que ela tem as mecânicas chatas do Feng, mas como ela é esguia e elegante, ela tem tudo pra ser um personagem serelepe igual o Vega, que fica pulando nas paredes e tal. Então você pega ali um Vega que usa veneno igual o Feng, e aí você tem a Haki. Essa é uma ideia que eu tenho também. A gente não tem nenhum dos quatro mestres aí, e eu vou destruir ainda mais o sonho de vocês até o final do vídeo, mas a ideia é que a Haki, ela tem tudo pra mim pra ser um Feng, mas ela também tem características ótimas pra substituir o gameplay do Vega. Pois é, mano. Alanis, eu destruí dois sonhos aqui, meus amigos. Só vocês fazerem o seguinte, vocês escutam a teoria do Alanis, mas fica comigo que eu sou o cara bonzinho da parada, entendeu? Tomara que ela não substitua o Vega, não quero que isso aconteça, porque eu quero o nosso querido Vega lindão, bonito, lá com a flor na boca, parecendo Street Fighter 6 na R-Engine, saca? Eu também, mano. Ele é um dos meus favoritos, cara. Eu jogo ele até hoje, mas enfim... Vamos lá então, meus amigos. A gente tem mais algumas coisas pra poder comentar pra vocês aqui sobre alguns personagens. Outra muito interessante, que o Ruffle Munger também comentou, e eu achei bem legal que ele trouxe pra gente, é a da nossa querida Mimi, que é Manon, né? A gente viu lá na revelação que eles fizeram. Então, assim, tem Mimi aqui, Manon lá nos personagens que eles mostraram dos nomes pra gente, quando eles confirmaram o roster. Ele comenta que ela tem muito a cara de ser o Abel do Street Fighter 4, porque as vestimentas parecem. Ela é uma personagem que, possivelmente, vai ter um estilo mais de grappler, que nem o Abel era. As cores da roupa dela meio que são o inverso das roupas dele. E um outro detalhe que ele trouxe, que eu não sabia, né? No vídeo dele lá que ele comenta, é que nos concepts iniciais do Abel no Street Fighter 4, era pra ele ser uma mulher e não um homem. E eles trocaram isso depois. Pode ser que agora, com Street Fighter 6 avançando bem na história, eles de fato façam essa substituição, pegando essa ideia original dos concepts ali, trazendo meio que um Abel feminino, vamos dizer, né, Alan? É, eu acho que tem tudo a ver, né, eles colocarem aí o gameplay do Abel e da Laura, né? Mas, destruindo mais um sonho aqui, eu também acho que ela possa também ser uma substituição pro gameplay do Sagat. E por que eu tô falando isso? Primeiro porque a roupa dela, né, inclusive com a proteção do pé, é ótima pra você dar chute. E segundo porque um esporte nativo da França é o Savate, que é uma espécie de boxe que tem um grande foco em chute, que lembra um pouco o Muay Thai. Então, se ela for uma lutadora de Savate, ela pode muito bem substituir o Sagat da mesma forma que o Dudley substitui o Balrog no Street Fighter 3. Aquele, né, boxeador um pouco mais ágil, mais leve e tal, e ela pode ir um pouco pra cima disso. Então, pode ser que ela tenha ali esses elementos do Abel, mas também as bicas do Sagat ali, os Tiger Knee da vida, manja? É, assim, eu acho um pouco complicado eles mixarem tantos personagens em um só, mas não dá pra gente poder descartar essas ideias também. Porém, essa parada do Sagat, eu já penso um pouco diferente, trazendo pra outra personagem que a gente tem que comentar, que é a Marisa. A gente tá vendo aqui agora, tá aparecendo aí na tela pra vocês também. E ela é uma das confirmadas aqui no roster inicial, vocês podem vê-la aqui no fundo, ó. A Manon tá aqui no cantinho, né, como vocês podem ver. A Marisa aqui no fundão. De mulher pra mulher. É verdade, de mulher pra mulher Marisa, né? De mulher pra mulher. E a gente pode ver, cara, que ela mixa elementos de personagens que nós conhecemos também do Street Fighter. Por exemplo, as luvas aqui parecem muito as luvas que o Dudley usa, e ele é um boxeador. No entanto, ela tem aqui as tornozeleiras também, típicas de um lutador de Muay Thai, que podem fazer uma referência ao Sagat. E pelo porte físico dela aqui, ela poderia muito bem incorporar esses dois personagens, ser um pouco de boxe ali tailandês, com o boxe tradicional que a gente conhece. Então, assim, a personagem Marisa, eu acho que ela tem referências de Balrog, Dudley e até mesmo Sagat, Alanis. O que você acha? É, eu acho que tem tudo a ver também. Eu acho que ela é um puta de um Balrog. Você olha pra ela, né, a roupa dela, ainda mais ela sendo italiana, ela acho que foi moldada em cima de um centurião. E aí, assim, eu acho que ela vai ser isso, sabe? Esse personagem bruto que vai pra cima e tal. E pela força dela, eu acho que pode ter elementos de luta greco-romana. Deve ser um Balrog que agarra, sabe? É o que eu vejo aí nela. Mas, enfim, ela é um personagem alto igual Sagat, e tem os braçãos do Balrog, tá? Sim, pra colocar os dois nela, fácil, sabe? Não estamos dizendo, pessoal, que isso vai acontecer, tá? A gente só tá levantando aqui algumas teorias, algumas especulações, com base no que a gente viu acontecendo com a Kimberly, saca? Ainda mais que eles estão trazendo uma nova geração de personagens aí. E a Kimberly, ela já foi o ponto inicial dessas substituições, vamos dizer, porque ela é um guy feminino, né? A gente viu isso, ela é discípula do personagem e tudo. Tá muito da hora o gameplay dela, inclusive, se vocês pegarem da nova build que eles liberaram aí, tem gameplays aqui no canal também, convido a vocês assistirem. Vou deixar no comentário fixado, inclusive, alguns vídeos de gameplays dela, de alto nível. Vocês vão ver, mano, que tá muito foda o gameplay dela, e tá muito guy. Então, a gente acredita que não para por aí. A Lily deve ser um T-Hulk, da vida mesmo. Ela é a mais provável, de todos esses que a gente comentou, tá? Por conta até mesmo daquele videozinho que a gente viu, né, Alanis? De revelação dos 18 personagens. A gente vê ela fazendo o ataque característico do T-Hulk. A gente colocou aí de inserção no vídeo pra vocês verem também, pra relembrarem. E aí, a gente tem a Aki, com essas ideias que nós passamos, a Manon, a Marissa também. A gente poderia até comentar rapidamente sobre o Ed, né, Alanis? Porque ele faz uso do Psycho Power também, como o Bison faz. Mas, mas, eu acho que ele não seria um substituto, por assim dizer, do Bison. Até porque, no Street Fighter V, nós temos os dois personagens. Eu acho que eles não precisam substituir o Bison pelo Ed. Mas foi uma ideia que eu vi o pessoal comentando meio por alto na comunidade também. E eu quero o meu Bisonzão aqui, mano. Por favor, Capcom. Ah, eu também. E a gente sabe, na lore do Bison, ele tá procurando um corpo há um tempo, né? O Ryu foi o primeiro. Acho que depois a Jury era pra ser um também. O Cessner, acho que não lembro se era pra ser também. Mas o Ed, a gente vê ele usando, né, aquele estilão dele lá de box, lá como Psycho Power e tal. Então, talvez ele seja ali o recipiente, né, pro espírito do Bison ali. Eu acho que seria legal a ideia, mas... eu não queria chamar o Bison de Ed. É, pois é, né, mano? Quero que ele venha a Ed mesmo, mais aprimorado ali, com coisas legais. E o Bison lá apareça por algum motivo aí, de algum lugar, sabe? Como um DLC que não tem nada a ver com a história, por exemplo. Ia ser ótimo. Exatamente, meus amigos. Então, assim, pessoal, é isso que a gente tinha que poder comentar pra vocês aqui em termos desses personagens e possíveis substituições que ainda podem acontecer. E agora a gente quer saber de você aí, querido inscrito, o que vocês pensam a respeito disso. Vocês concordam com a gente que novas substituições, por assim dizer, podem acontecer, assim como rolou com a Kimberly? Saca? Não quer dizer, pessoal, só ressaltando, tá? Que esses personagens que eles vão incorporar golpes não irão aparecer definitivamente de forma alguma em DLCs. Claro que eles podem trazê-los de volta, entendeu? Mas, nesse estado inicial do Street Fighter, é um caso, sim, interessante da gente pensar e também discutir um pouco, debater, obviamente, de forma construtiva, sem nenhum tipo de hate, pelo amor de Deus. Então, deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder a notificação nos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todo mundo aí. Pus! Tchau, tchau!